E aí galera, pessoal da internet, pessoal do mundo online, dos comunicadores instantâneos, enfim, todo mundo que estiver vendo o nosso vídeo, muito obrigado por estar acompanhando aí o nosso canal, por estar acompanhando o nosso projeto. Pessoal, já aquele vídeo de conhecimento, onde eu falo alguma coisa assim a respeito de conhecimento, de segurança e assuntos parecidos, e eu vou falar de um assunto que me incomoda bastante, que incomoda muita gente, e que desde os primórdios da internet, desde os primórdios da comunicação online, é um problema, é uma constante e inclusive vem de antes da comunicação online, do tempo em que esse tipo de situação era repassada por carta e coisa assim. Gente, é muito comum hoje você encontrar no Facebook, ou por corrente de e-mail, ou em qualquer outra forma de comunicação, fotos de pessoas doentes, de pessoas acidentadas, de situações críticas envolvendo principalmente saúde, situação financeira de alguém, pessoa com problema raro tal, e dizendo que a cada determinado número de repasses dessa mensagem, ou de repostes, ou de publicações, de compartilhamentos, e assim vai, a pessoa que está passando por essa situação vai receber um determinado valor. Pessoal, por mais que o texto seja convincente, por mais que a imagem seja chocante, não acreditem. Ah, mas e se, não, não tem em si, não acreditem, não existe nenhuma campanha, e nem vai existir tão cedo, uma campanha de remuneração para repasse, ou para qualquer outra forma de divulgação de imagem de alguém doente, de alguém sofrendo. Se for para ajudar, ou se fosse para ajudar, seria uma campanha pedindo doações ou pedindo do fundo diretamente para a pessoa. Não existe, e não vai existir tão cedo, algum programa que recompense por compartilhamento. E eu até questiono vocês, imagine um Facebook da vida, da proporção que é, da proporção que ele tem, pagando por compartilhamento de alguma coisa desse tipo. Nenhum site desse tamanho vai tirar dinheiro de algum lugar para bancar um fluxo que está sendo gerado dentro da própria estrutura dele, sem necessidade. Então, se você recebeu, não importa se foi por e-mail, se foi por Facebook, se foi por qualquer outra coisa, se foi ali pelo Twitter, se foi... não importa, gente. É, infelizmente, uma inverdade muito grande. Ah, as dicas de segurança. Eu recebi uma dica que diz que foi mandado pela Polícia Federal, que se um assaltante tiver comigo, é para eu digitar minha senha no caixa eletrônico, ao contrário que vai acionar a Polícia. Sabe o que vai acionar? O revólver do cara quando você errar três vezes a senha e bloquear o teu cartão. Tá? Isso não existe também. É informação falsa e você não deve nunca repassar uma informação sem verificar a procedência. imagina que eu tenho a senha, só hipoteticamente, seria até por ser sequência ou o banco não aceitaria, mas você imagina 1, 2, 3, 3, 2, 1. Como é que eu vou digitar isso ao contrário? Então, a única coisa que você vai conseguir digitar a sua senha ao contrário é bloquear a tua senha e complicar ainda mais a sua situação. Não façam isso. Então, não repasse informações sem você checar a procedência. Ah, eu vou anular a eleição, votando nulo, porque se mais de 50% da população votar nulo, a eleição é anulada. Eu não entendo como tem gente hoje, culta, gente que tem condições de buscar informação, que repassa uma merda dessa. É computado somente voto válido. Então, se você votar nulo, simplesmente você está perdendo o teu voto. Você foi lá, cumpriu com a tua obrigação eleitoral e anulou teu voto. Então, pessoal, recebeu por e-mail, recebeu por publicação, por corrente, por pirâmide, por qualquer coisa que seja, de Facebook, de WhatsApp, de Viber, dá uma pesquisadinha antes para você não ficar, no caso dos doentes, das situações críticas, repassando uma imagem chocante que não vai levar ninguém a nada, ou no caso das informações de senha ou de política, se colocando em risco ou espalhando uma informação que não tem nada a ver com a realidade, que você vai acabar pagando o mico, inclusive acreditando naquela informação e se ferrando lá na frente, se comprometendo por tentar fazer uma coisa que você recebeu por e-mail, acreditou, sem sequer checar, sem ir ali no Google que está na tua frente e digitar para ver se aquilo lá é real ou não. Galerinha, fique esperto, internet, o que circula desse tipo de coisa é fora do comum e para você ter problema não custa nada. Vou aprofundar mais nesse assunto, mas para o vídeo não ficar muito longo a gente vai falando disso aos poucos. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, até lá! Tchau, tchau!